Wenderson Nunes descobre novo problema de saúde e expõe doença em relato desesperado. Wenderson Nunes fica doente durante viagem e decide voltar ao Brasil. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Wenderson Nunes passou por um grande perrengue no Caribe e ficou muito doente, tido como um dos maiores humoristas do país. Wenderson Nunes viveu momentos difíceis no início deste ano depois que revelou publicamente que sofria de uma grave doença. O marido de Luís Asonza foi diagnosticado com um dos maiores males da sociedade atual, a depressão. Em um relato regado de muita emoção, feito na época, ele contou que ia ficar um tempo afastado da mídia para tratar da própria saúde. Wenderson Nunes cumpriu o período de quarentena que havia prometido e os poucos vêm retomando a carreira. Atualmente o humorista está no Caribe, com a esposa e mais um amigo do casal, curtindo dias de descanso. Porém, o que ele não imaginava acabou acontecendo. Durante a viagem, que tinha como objetivo descansar, o nordestino foi acometido por uma doença inesperada. O marido de Luís Asonza comeu uma comida estragada e passou muito mal. Através de suas redes sociais, Wenderson Nunes relatou todo o terrível perrengue que sofreu. Profundamente frustrado com a situação, ele detalhou com tristeza o ocorrido, comi um negócio estragado e vomitei em cima da mala. Queria muito que fosse uma piada, muito, mas não é. Goiás News Notícias, deixando-o todos vocês, bem informados. Não deu tempo de correr para o banheiro. Estou aqui parecendo um tomate nu, disse. Para piorar ainda mais sua situação, Wenderson Nunes não tem conseguido lavar as roupas. Lavar uma roupa aqui, mas é tudo em inglês. Desgraça. Vou embora amanhã. Tudo pode ser minhas roupas. Ou vai explodir ou vai funcionar. Não é possível que vou sair nas notícias explodindo a máquina em outro país. Toda vez que eu olho a máquina, para. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.